Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Gente, chega de moleza, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Tertuliano, Tertuliano, olha aí a imagem, fala que ele nasceu, né? Ele é o período de 160 depois de Cristo até 220 depois de Cristo. Tertuliano, por que que essa pessoa é importante? Porque foi o Tertuliano que usou, que usou a palavra, pela primeira vez, a palavra trindade. A palavra trindade. Você já viu falar da palavra trindade? Eu tenho certeza que você já viu falar. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender o que é a trindade e provar biblicamente essa doutrina, tá bom? Muito bem. Então, a palavra trindade significa o quê? Que nós cremos em um único Deus, tá certo? Então, se quiser anotar, anote isso daí, porque muita gente define errado trindade. Trindade significa que nós cremos em um único Deus, um único Deus. Só que na divindade que nós cremos, no Deus que nós cremos, nós encontramos três pessoas distintas. A pessoa do pai, a pessoa do filho e a pessoa do Espírito Santo. É isso que nós vamos provar hoje, biblicamente, a doutrina da Santíssima Trindade, tá bom? Muito bem. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não acreditam na Santíssima Trindade. Os Espíritas não acreditam na Santíssima Trindade. Você sabia disso? Então, agora nós vamos ver que essa doutrina é bíblica. E o primeiro texto que nós vamos ver está em Deuteronômio 6 e 4. Deuteronômio 6 e 4. Olha o que diz o texto. Ouve Israel, o Senhor, aí tem um Y, um H, um W, um H, entre parênteses. Nosso Deus é o único, aí está escrito eixado entre parênteses. A gente lê no hebraico errado. Errado. Então, o único Senhor. Aí vem de novo o Y, um H, o W, um H, que é o que está no hebraico. Tá bom? Mas por que eu pedi para colocar entre parênteses aí essa palavrinha único no hebraico errado? Porque no hebraico, olha que importante esta informação. No hebraico, nós temos único para unidade absoluta e único para unidade composta. Gravou isso aí? No hebraico, nós temos único para unidade absoluta e único para unidade composta. Vou dar um exemplo para você. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, toma o seu único filho, Isaac, oferece seu filho em sacrifício. Claro que Deus não permitiu, mas Deus estava vendo ali a fé de Abraão. Mas quando Deus fala, pega o seu único filho, toma o teu único filho, Isaac, aquele único no original, no hebraico, é Yahid. Yahid quer dizer único absoluto, porque Abraão tinha um único filho com Sara, com a sua esposa, Isaac. Então, aquele único é absoluto, porque ele só tinha um filho com Sara, Isaac. Então, toma o seu único filho absoluto, só tem um. Agora, quando Deus fala, lá em Gênesis, deixará o jovem, o varão, a sua casa e juntar-se-á com a sua mulher e ambos serão uma carne, aquele único, no original, é Yahid, que significa unidade composta. Porque no casamento, no casamento, ou melhor, o casamento é formado de duas pessoas, um homem e uma mulher. Quando o homem casa com uma mulher, a mulher não vira o homem, e nem o homem vira a mulher. Cada um continua sendo uma pessoa, mas forma uma única carne, uma união mística, né? O casamento, uma só carne. É neste sentido que a palavra diz. Então, unidade composta, porque o casamento é formado por duas pessoas, duas pessoas, um homem e uma mulher. Assim como a gente pode também, falar, olha, vem um trio, um trio cantar hoje na igreja, um trio. Subentende? Um trio. Formado por quantas pessoas? Três pessoas. Um trio. Ok? Muito bem. Olha, tem um casal na igreja, quer dizer, o marido e a esposa. O casal é formado por duas pessoas. Unidade composta. Então, esse único aqui, de ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, esse único, ele é composto. É composto. Por isso que Deus fala assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ora, por que façamos no plural? Por que façamos? Porque existe mais de uma pessoa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Desçamos mais de uma pessoa. E por quê? Porque existe a Santíssima Trindade. Ou seja, um único Deus. Um único Deus. E disse Deus. Está no singular, olha. E disse Deus. Não está e disseram os deuses, não. E disse Deus, no singular. Depois, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, tem mais de uma pessoa. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que ele está implícito no texto. Não está explícito, está implícito. Mas aquilo que está implícito no Antigo Testamento, passa a ser explícito no Novo Testamento. A doutrina da Santíssima Trindade. Então, o primeiro texto que nós precisamos decorar, anota aí no seu caderno. Deuteronômio 6 e 4. O quinto livro do Antigo Testamento, que nós aprendemos na aula passada em Bibliologia, Pentateuco. Deuteronômio 6 e 4. Ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Só que nós aprendemos na aula de hoje que esse único é composto. Composto. Está certo? Não é absoluto. Existem três pessoas, na verdade. Três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e do Espírito Santo. Só que não está explícito. Veja o texto quando Deus diz assim. E disse Deus. Dois pontos. Façamos o homem. Olha, façamos. Deus está falando com alguém. Tem mais de uma pessoa. Só que está implícito. Não tem ali o nome das pessoas. Mas que tem mais de uma pessoa, tem. Tá bom? Agora, como que nós localizamos, que nós provamos essa doutrina no Novo Testamento? Nós estamos estudando uma doutrina fundamental da nossa fé. As testemunhas de Jeová não acreditam. Não acreditam na... Elas não acreditam na Santíssima Trindade. Os espíritas não acreditam na Santíssima Trindade. Estou falando mal do Espiritismo? Não. Estou falando mal das testemunhas de Jeová? Não. Só estou falando que elas não acreditam. Tem o fundamento delas. Só que eu vou mostrar agora. Por que nós acreditamos? É isso que nós estamos fazendo. Então, eu tomei como base um texto do Antigo Testamento. Houve Israel. Deuteronômio 6,4. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus, o único Senhor. Então, só tem um Deus. Tá certo? Só que tem um detalhe. Olha a importância do estudo. O único é composto. Se você tem essa Bíblia aqui, olha. Essa Bíblia aqui. A Bíblia Apologética. Deixa eu ver se o nosso... Eu pedi aqui para o nosso câmara-mei dar uma focalização. A Bíblia Apologética. Se você abrir nessa Bíblia em Deuteronômio 6,4, você vai ver detalhadamente tudo o que eu estou falando. Então, se algum dia alguém perguntar, você abre. Em Deuteronômio 6,4 está explicando lá. A doutrina da Santíssima Trindade. Muito bem. Agora, vamos para o Novo Testamento? Vamos para o Novo Testamento. Filipenses 2,11. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Pai, anota esse versículo no seu caderno. Você já anotou Deuteronômio 6,4. O primeiro, o segundo texto que você precisa anotar e, se possível, decorar. Filipenses 2,11. Anotou? Filipenses 2,11. No Novo Testamento, diz o texto, E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai. Então, Deus é Pai. Está certo? Para a glória de Deus, Pai. Guardou isso aí? Grifa isso aí na sua anotação. Deus é Pai. Uma pessoa. Pessoa do Pai. Anotou aí? Deus é Pai. Para a glória de Deus, Pai. Bom, mas eu disse que trindade significa crer em um único Deus. Olha a definição da palavra desenvolvida, palavra de cunho teológico usada, desenvolvida por Tertuliano. Tertuliano, em 160 a 220, depois de Cristo. Então, o que significa trindade? Crer em um único Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Deus. Porém, encontramos na divindade três pessoas. A primeira nós já resolvemos. Está explícito, claro, qualquer pessoa, independente de idade de religião. Então, lendo o texto, já viu. Para a glória de Deus, Pai. Filipenses 2 e 11. Agora você vai abrir a sua Bíblia na primeira carta que João escreveu. Primeira carta lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta que João escreveu. Capítulo 5, verso 20. A primeira carta que João escreveu. Capítulo 5, verso 20. Capítulo 5, verso 20. Diz assim o texto. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que versículo maravilhoso. Anota esse versículo. Por favor, anota esse versículo. Anota, senhora que está me assistindo, senhor. Anota. Olha que versículo maravilhoso. João, a primeira carta de João 5, verso 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Quem que é o Filho de Deus? Jesus Cristo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Nós não estamos com Jesus? Nós não estamos em Jesus? Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Filho de Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ó, a Bíblia está chamando Jesus de Deus. Não sou eu. A Bíblia que está falando que Jesus é Deus verdadeiro. É o que o texto está falando. Ora, Filipenses 2, 11. Falou que o Pai é Deus. Filipenses 2, 11. Falou para a glória de Deus Pai. A primeira carta de João, no capítulo 5, verso 20. Fala que Jesus Cristo é Deus. Ora, mas nós só cremos em um Deus. Mas já encontramos duas pessoas. A pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Falta a terceira pessoa. Porque trindade é crer em um único Deus. Mas encontramos na divindade três pessoas distintas. O Pai nós já achamos em Filipenses 2, 11. Tem outros textos. Eu só estou citando um para decorar. O Filho nós já achamos. Na primeira carta de João, 5 e 20. Agora falta o que? A pessoa do Espírito Santo. Só mais essa. Para concluir o ensino da Santíssima Trindade. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Ou anotar no papelzinho. Depois você confere. Mas anota mesmo que vale a pena. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 13 e 4. Olha o que diz. Diz então Pedro. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E retiveste parte do preço da herdade? Então ele mentiu para quem? Olha aqui. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ele mentiu para o Espírito Santo. Olha que interessante. Aí vem. Guardando-a não ficaria para ti. E vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ora, no versículo 3, está falando que ele mentiu ao Espírito Santo. No versículo 4, está falando que ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Olha, o texto é que está falando, não sou eu. É só você ler. Olha, se ele mentiu ao Espírito Santo e no 4, está falando que ele mentiu para Deus. Logo, eu não tenho outra conclusão. O Espírito Santo é Deus. Ora, se em Filipenses 2 e 11, fala que o Pai é Deus. Na primeira carta de João 5 e 20, fala que Jesus é Deus. Atos dos Apóstolos 5, verso 3 e 4, fala que o Espírito Santo é Deus, mas nós só cremos em um Deus. E agora, como resolver? Aí vem a palavra trindade. Trindade, que foi formulada por Tetuliano. 160 depois de Cristo, ao mais ou menos 220 depois de Cristo. Então, o que quer dizer trindade? Que nós cremos em um único Deus, mas encontramos na divindade três pessoas distintas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Oh, que maravilha! Graças a Deus! Que matéria abençoada! Olha, todo crente precisa saber. Todo crente precisa... Olha, olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Olha que palavra. Deixa eu até abrir aqui, porque tem hora que precisa mostrar na palavra. Olha só. João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Olha o que Jesus falou. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha que palavra poderosa. E o que nós estamos fazendo aqui? Conhecendo o Deus verdadeiro. Conhecendo o Deus que nós servimos na sua igreja. Na sua igreja, vocês glorificam o nome do Pai? Vocês glorificam o nome do Filho? Vocês glorificam o Espírito Santo? Mas quantos deuses vocês adoram na igreja que você frequenta? Um único Deus. Não é isso? Então, essa é a doutrina da Santíssima Trindade. Criamos em um único Deus, mas encontramos na divindade três pessoas distintas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como que nós provamos isso? É o recapitulando. A recapitulação. Deuteronômio 6, 4. Houve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o único Deus. Então, só tem um Deus. O texto é claro. Porém, olha o detalhe. Olha o detalhe. A palavra único no hebraico tem único para unidade absoluta e único para unidade composta. Se o único do texto aí, do original, se o único fosse absoluto, não suportaria, não comportaria a doutrina da Santíssima Trindade. Mas ele não é absoluto. Quando você lê o texto que Abraão, Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, ali é o único absoluto. Porque ele só tem um filho. Mas quando você lê o texto sobre o patrimônio, deixará o varão a sua casa, o jovem, juntar-se-á com a sua mulher. E ambos serão uma só carne. Esse texto é o único composto. Porque no casamento, o casal é o único casal. Uma só carne, mas formado por duas pessoas. Uma é a pessoa do marido. Outra é a pessoa da esposa. Tá certo? Um não é o outro. Cada um continua sendo ele mesmo. Mas na união do casamento se forma o único casal. É o único composto. Então, no hebraico tem esse detalhe. É o que está em Deuteronômio. O único composto. Por isso que nós vemos, por exemplo, eu tenho um texto aqui, que está escrito em Gênesis 1, 26, por exemplo. Diz Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Então, tinha mais alguém. Mais alguém. Depois, no Novo Testamento, na Bíblia, no Antigo, nós vamos ver que estavam presentes na criação. Presentes na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá certo? Muito bem. Mas daí nós encontramos... Só que está em Prístico, né? Não tem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas tem, façamos, no plural. Então, tem mais de uma pessoa. Tem mais de uma pessoa. Agora nós vamos descobrir, estudando teologia, estudando a Palavra de Deus, quem estava presente na criação. E quem? O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Por isso que o crente é batizado assim. Por isso que Jesus pediu que fossem batizados assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. A Santíssima Trindade. O crente é batizado em nome da Santíssima Trindade. Um único Deus. Mais três nomes. Pessoa do Pai, pessoa do Filho e do Espírito Santo. Mas como que eu provo isso de maneira clara? De maneira explícita? Que todos possam entender. Eu vou para o Novo Testamento. Então você anotou Filipenses 2,11? Anotou? O que diz o texto? Para a glória de Deus Pai. Então Deus Pai. Grifa Deus Pai. Aí pode grifar na Bíblia. Não é pecado não. Faça um risquinho na sua Bíblia. Não tem pecado nenhum nisso não. Filipenses 2,11. Anota esse versículo. Decore. Primeiro você já decorou. Deuteronômio 6,4. No quinto livro da Bíblia. Agora nós estamos em Filipenses. No Novo Testamento. 2,11. Para a glória de Deus Pai. Tá certo? Aí você vai para a primeira carta que João escreveu. Lá no fim da Bíblia. Primeira carta que João escreveu. No capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Vai falar o que? Vai falar que o Filho é Deus. Vai falar que Jesus é Deus. Capítulo 5, versículo 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aí está falando que o Filho, que Jesus Cristo é Deus. Ora, o Pai é Deus. O Filho é Deus. Então duas pessoas. Mas um único Deus. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 3 e 4, nós vamos encontrar que Ananias mente para o Espírito Santo. Aí Pedro fala, olha Ananias, você não mentiu aos homens. Você não mentiu aos homens. Você mentiu a Deus. Quem mente ao Espírito Santo, mente a Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Ora, mas nós só cremos em um único Deus? Ah, agora eu entendi. Cremos em um único Deus. Mas só que na divindade nós encontramos três pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Para esta teologia, para este ensino, para esta verdade sobre Deus, Tertuliano usou uma palavra técnica. Uma palavra técnica. Ele quis dar um nome técnico. Assim como os cinco primeiros livros da Bíblia nós aprendemos que tem um nome técnico de Pentateuco, Tertuliano usou um nome técnico. Trindade. O que é Trindade? É crer em três deuses? Lógico que não. É crer em uma única pessoa? Lógico que não. Então, o que significa Trindade? Que nós cremos em um único Deus. Ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mas nós encontramos três pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que na igreja nós glorificamos o nome do Pai. Nós glorificamos Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós glorificamos o Espírito Santo. Mas quantos deuses nós glorificamos? Glorificamos um único Deus. Porque só existe um Deus. Olha que ensino maravilhoso. Que importante que é entender esse ensino. Você dominou esse ensino? Anotou no seu caderninho esse ensino? Que bom se todos os crentes soubessem mostrar com clareza essa doutrina. Infelizmente, infelizmente. Eu falo isso com tristeza. São muitos. Não são poucos, não. Pessoas estão na igreja um ano, dois anos, três, dez, vinte anos servindo a Deus. E não sabem mostrar na Bíblia a Santíssima Trindade. Carregam a Bíblia. Vão para a igreja com a Bíblia. Todo dia com a Bíblia. No Rio de Janeiro é chamado até de Bíblia. Olha lá o Bíblia indo para a igreja. Vai com a Bíblia para a igreja e volta com a Bíblia da igreja. Bíblia bonita. Mas você fala para ele, escuta. O que é Trindade? Aí a pessoa não consegue explicar. Mas agora você, você que sintoniza, você que assiste o programa Defesa da Fé, você além de aprender, além de aprender, você vai passar para outras pessoas também. Assume esse compromisso comigo. Fala, não, agora eu aprendi, eu aprendi, eu dominei, agora eu quero passar esse ensino também para as outras pessoas. Tá bom?